ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Medo e revolta, motorista de ônibus é assassinado na Zona Norte e Sindicato dos Rodoviários faz protesto por mais segurança. Se for pegar os últimos 50 assaltos, tá lá, são os mesmos. Detento morre espancado dentro de unidade prisional de Maués no interior do Amazonas. Chuva forte no Rio Negro faz surgir tromba d'água na Zona Sul de Manaus. Receitas de família, bolos, caseiros viram opção rentável durante o período de crise econômica. Mudanças na natureza, a Amazonas sofre com as variações radicais no clima. As pessoas ficaram de mãos atadas, sem ter o que fazer, a não ser suportar as transformações climáticas. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um motorista de ônibus foi morto durante assalto na noite de ontem na Zona Norte da capital. Logo depois houve protesto de rodoviários. A área onde o motorista trabalhava é de risco e já vinha sofrendo faz tempo a ação de bandidos. O olhar é de tristeza. Inconformada, a viúva repete o que ouviu várias vezes do marido. Todo dia ele falava, amor, teve arrastão lá no final da linha, de manhã e de noite. E a gente chama a polícia, eles não vão lá, eles não fazem nada. Aí ontem de manhã o colega dele ligou pra ele, falou que teve arrastão de novo ontem lá. Aí quando ele foi sair pra trabalhar, eu falei pra ele, filho, se acontecer alguma coisa, não reage, não faz nada. Não sei o que deu nele, ele reagiu. No velório do motorista de ônibus Márcio Gama da Silva, de 38 anos, todos ainda tentavam entender o que havia acontecido. Márcio foi morto enquanto trabalhava. Ele estava nesta base de apoio aos motoristas e cobradores, quando foi surpreendido por dois homens armados. Ele reagiu ao assalto e foi ferido com uma facada nas costas. O nosso colega veio já combaleando e caiu ali, já com a mão na costa, né? E aí foi quando eu gritei e disse pra botar ele no carro, pra gente levar pro Samu, hospital, alguma coisa. O crime foi no início da noite dessa sexta-feira e desencadeou uma série de protestos. Rodoviários chegaram a fechar a Avenida Altaz Mirim, em frente ao pronto-socorro Platão Araújo, para onde o Márcio foi levado já sem vida. Arrastões a ônibus, roubando, estuprando usuários, batendo, agredindo de forma violenta, isso não é de hoje. Então as autoridades só não resolvem se não quiserem resolver, porque tem as imagens de quem roubou. Se for pegar os últimos 50 assaltos, tá lá, são os mesmos. Entre os colegas de trabalho, sinal de luto. Agora saudade e medo se misturam à rotina de quem não sabe quando será o próximo assalto. Dois semanas atrás, fui assaltada. Eles pegaram ali perto de São Jorge, aí vieram com a gente, aí eu percebi que eles iam assaltar, né? Que a gente percebe, a gente fica o tempo todo olhando, né? Aí eu saí da catraca, né? Porque pelo menos a gente tem pra onde correr, né? Ainda de acordo com os rodoviários, a morte do motorista da linha 448 era uma tragédia anunciada. Isso porque os assaltos nesta região são recorrentes e às vezes acontecem até duas ou três vezes no mesmo dia. A polícia diz que já tem um suspeito e trabalha com a possibilidade de prisão nos próximos dias. Quem estava na ocorrência realmente já identificou, tá certo, uma pessoa que possivelmente possa ser o que cometeu o latrocínio, né? E, como sempre, a polícia vai trabalhar, não pode expor, né? Porque pode prejudicar as investigações, mas nós já temos um direcionamento, né? Essa pessoa foi presa ou está sendo procurada? Está sendo procurada. Um dos suspeitos é este homem, que aparece na foto armado e vestindo colete à prova de balas. Ele é conhecido como gazela e tem envolvimento com outros assaltos a ônibus na capital amazonense. As investigações estão com a Delegacia de Roubos e Furtos e uma reunião entre Sindicato dos Rodoviários e Secretaria de Segurança Pública está marcada para segunda-feira. O interno da unidade prisional de Maués, no interior do Amazonas, morreu durante uma briga. A repórter Priscila Gama tem mais informações. Amaral, a confusão foi no pavilhão 3 do presídio de Maués. A briga foi entre quatro detentos, Ivan Alves, João Nilson Castro, Arleson Silva e André Pessoa. Esse grupo espancou Elivan Anderson de Souza e João Nilson Castro. Assim que a direção e funcionários chegaram no local para controlar a situação, o diretor foi agredido verbalmente. Os envolvidos na confusão foram encaminhados à delegacia para prestarem depoimentos, quando o Ivan Alves correu em direção a um dos policiais para agredir e aí ele acabou sendo atingido com um tiro, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estava cumprindo o primeiro ano da sentença de 15 anos pelo crime de homicídio. Os dois detentos espancados estão em estado grave e podem ser transferidos a qualquer momento aqui para a capital. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigado Priscila. Uma feijoada solidária reuniu muita gente hoje na Zona Centro-Sul de Manaus para ajudar o trabalho do abrigo Moacir Alves. A ideia da feijoada partiu de um grupo de amigos. O almoço foi organizado para 150 pessoas. A ideia era fazer uma compadernização agora no início do ano entre amigos. E aí no meio da conversa surgiu a ideia de escolher um abrigo para doar a parte da renda, né? Parte do dinheiro arrecadado vai para o abrigo Moacir Alves. A instituição cuida de pessoas com necessidades especiais. Atualmente são 55 abrigados. Toda a verba que é adquirida e doada para a instituição, tanto ajuda na despesa geral como na nossa própria atividade. E não teve sua feijoada. Quem compareceu também curtiu o som ao vivo. Ajudar sempre é muito bom, né? Ainda mais iniciar esse ano de 2016 ajudando a quem tanto precisa, sempre vai ser uma grande satisfação. A intenção dos organizadores é repetir o almoço pelo menos uma vez por mês. E a cada edição ajudar um abrigo diferente. Veja daqui a pouco, venda de bolos caseiros é opção de renda durante o período de crise aqui em Manaus. E mais, as mudanças radicais no clima que causaram eventos extremos de cheia e seca aqui no Amazonas. E mais, as mudanças radicais no clima que causaram eventos. Legenda por Sônia Ruberti